Olá, muito bom dia pra você. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. O Jornal da Lese está no ar com os assuntos do Legislativo Sergipano. A sessão plenária da última quarta-feira foi marcada pela discussão de assuntos como a falta de medicamentos no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe e uma visita de parlamentares ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. O pequeno expediente teve como primeira oradora a deputada do PSOL Linda Brasil, que denunciou problemas na distribuição de remédios pelo Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, o CASE, que estaria tendo desabastecimento de alguns medicamentos. A gente recebeu até algumas campanhas de alguns pacientes que estão em tratamento e não estão conseguindo receber a insulina, que é distribuída pelo CASE, que é o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. E a gente manteve contato com o CASE e disseram que é por causa da questão do fornecedor, esses medicamentos, alguns insumos vêm da China e que está tendo um atraso. Mas o que a gente trouxe é a importância de fazer um planejamento antecipado, de ter uma reserva, para que essas questões não aconteçam. Na sequência, a deputada Áurea Ribeiro, do Republicanos, falou da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Já o deputado estadual Manuel Marcos, do PSD, citou na tribuna a visita que fez ao governador Fábio Mitirieri no Palácio Olímpio Campos. Já a deputada estadual do Republicanos, Lidiane Lucena, se mostrou nostálgica ao falar da visita feita ao lado do deputado do PT, Chico do Correio, e do secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, unidade de saúde que fez parte da história da parlamentar quando atuou como médica. Foi um hospital que eu cheguei a passar lá dentro, na época teve um temporal em Nossa Senhora da Glória, que a gente precisou fechar plantão porque inundou hospital, inundou cidade. Então, eu vivi aquilo dali. E a gente vê hoje como aquilo dali está funcionando, como, por exemplo, a agência transfusional, eles já estão naquele processo de chamamento para poderem fazer o aperfeiçoamento dos profissionais que lá vão trabalhar. Já estão, já está pronto, né, os equipamentos que vão mandar para lá quando esses profissionais fizerem esse curso. Então, de ver que realmente está acontecendo. Lidiane Lucena citou ainda a visita da secretária de Esportes, Mariana Dantas, à cidade de Aquidabã, quando a parlamentar solicitou algumas parcerias na área do esporte para a população daquele município. Desde o começo eu falava do centro, que só tem quatro meses, na verdade, que foi aberto lá em Aquidabã, o centro Florescer, que é para as crianças neurodivergentes, neuroatípicas. Então, ela quis conhecer, ela foi lá para poder ver como era esse funcionamento, para poder buscar trazer essas crianças para poder, ainda mais a inclusão que a gente sabe que é importante. E ela me fez um convite para que, em novembro, eu pudesse ir junto com a delegação sergipana de Paratletas para São Paulo, para poder acompanhar as competições que vão ter a nível nacional. Abrindo o grande expediente, a deputada Linda Brasil trouxe para a tribuna a discussão sobre a desmilitarização da polícia militar. A parlamentar apresentou um vídeo onde especialistas defendem a mudança do modelo atual. Esse debate é um debate amplo da nossa sociedade, e não dizer, vai ter de desarmar, vai ter de acabar. Não é, a gente não é acabar as polícias, mas essa concepção militarizada, que acaba prejudicando também os policiais. Como eu trouxe ontem também, que foi apresentado no vídeo, o Brasil é o país que mais mata, é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Então, algo está errado. Já o deputado estadual Chico do Correio, do PT, tratou sobre a reunião ocorrida na última sexta-feira na Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS, quando foram tratados diversos assuntos de interesse dos municípios, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Uma notícia extremamente importante para os municípios, para os prefeitos, mas principalmente para a população, de que será encaminhada uma medida provisória ao Congresso Nacional para liberar 10 bilhões de reais, já antecipando de 2024, para que os municípios possam sanar as suas dívidas, para que os municípios possam atender a população da melhor forma possível. E o presidente confirmou que nenhum prefeito, nenhuma prefeita do Brasil, receberá em 2023 recursos inferiores ao outro ano. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 5 o projeto de lei 2685 de 2022, que cria o Programa Nacional de Renegociação das Dívidas das Famílias, o Refamília, e também limita a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A proposta ainda será discutida e votada pelo Senado Federal. Para entender os efeitos das medidas propostas aí, eu converso agora com o advogado Diego Souza, que é vice-presidente da Comissão do Direito Bancário da OAB Segip. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Muito bom ter você aqui conosco hoje nesta manhã. E para que a gente possa iniciar esta entrevista, esta conversa com os nossos telespectadores, vamos explicar direito o que significa crédito rotativo. Bom dia, Diego. Olá, bom dia a todos. Bom dia a você, Tiago. Bom dia aos telespectadores da TV Alesi. Iremos falar agora de um assunto muito importante para a sociedade brasileira, que é a situação financeira. A situação financeira hoje no país não está, assim, praticamente para 84 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas, estão já endividados. porque, assim, 84 milhões de usuários de cartão de crédito no Brasil possuem o saldo devedor. Ou seja, realizaram compra que não foi paga e sobre o qual poderiam justamente incidir os juros, que é aquela compra que você vai fazer se você chegar na data, você passou o cartão, quando chega-se na data para o pagamento, caso não venha a pagar, que a maioria não está conseguindo fazer isso, na atual conjuntura financeira do país, acaba se endividando. Acaba se endividando ao ponto que, hoje, 50% da população, segundo o Serasa, está endividado. Então, passamos de 100 milhões na prática, porque, às vezes, fazem estudo, pesquisa, mas não insirem ainda com algumas dívidas que os brasileiros ainda possuem. Então, é muito importante o consumidor, o telespectador que está assistindo a gente agora, pensar que deve haver uma educação financeira, porque esse refamília, esse programa que vai trazer essa renegociação de nível familiar, vai simplesmente adiar um problema, porque, se você já está lá endividado, lógico, você vai diminuir os juros, só que esses juros, esses juros, eles ultrapassam até a taxa média do Banco Central. Seria o quê? Qualquer contrato, seja cartão de crédito, seja um empréstimo consignado, seja um financiamento de um veículo, ele está regido pelo Banco Central. E o Banco Central, ele determina que tenha uma taxa média de mercado, que os bancos, eles sigam essa taxa média de mercado. Mas, na prática, 90%, hoje, 90% dos contratos bancários, eles estão evados de juros abusivos. Então, acredito, querido Thiago, que, na prática, na prática, não vai haver tanta evolução para o endividamento, sair do endividamento da população. Até porque não vai no ponto X da questão, que é educar o povo financeiramente. Até porque, como é que uma pessoa recebendo um auxílio, que sabemos disso, que está muito difícil em relação à inflação, os alimentos subindo, como é que ele mal dá para se alimentar e vai chegar a pegar um empréstimo e um financiamento. Então, hoje, o problema dessa questão financeira no país não vai ser um programa como esse aí, o Programa Nacional de Renegociação de Dívidas da Família ou Refamília, que estabelece a imposição de limites aos juros cobrados referente à modalidade de crédito rotativo. Bom dia, eu me explico uma coisa. A gente percebe que muitas vezes essa alta na dívida das famílias se deve justamente ao cartão de crédito que representa cerca de 80% do PIB brasileiro hoje, essas compras em transações financeiras referentes a cartão de crédito. E muitas vezes essas famílias não costumam pagar o valor total do valor do extrato daquele mês da fatura do cartão e acabam pagando abaixo do mínimo, muitas vezes o mínimo. esse valor significa que é o valor rotativo do cartão. E aí muitas vezes aquele valor que ficou faltando do pagamento do cartão se torna um juros muito maior. Chega a dobrar ao ponto de custar a taxa média de 437%. Então isso significa um endividamento muito absurdo das famílias brasileiras hoje já que representa tanto no PIB brasileiro essas compras por cartão de crédito. Não é isso? Correto, correto. Porque assim, o que é o crédito rotativo, né, Diago? A boa pergunta que você fez no início. Você faz uma compra, o restante dos valores devidos rodam para o próximo mês se você pagou o mínimo, né? Roda para o próximo mês. E você fazendo essa opção hoje há um custo altíssimo que normalmente é... como você falou aí a taxa média é 436 ao ano e pasme, Diago, é alto contudo os bancos ainda abusam esse... essa taxa, né? Por isso que há muita revisão de juros existe também a chamada ação revisão de juros que é justamente quem está falando a gente está falando que vai ser estabelecido um crédito uma taxa de juros para que ela não seja abusada mas mesmo assim que eu sou especialista na área posso afirmar com plena certeza que 90% ainda vai continuar com juros abusivos acima dessa taxa que já é muito abusiva que é taxa legal então podemos afirmar que vai ser difícil as famílias mesmo reduzindo essa taxa de juros do cartão rotativo não vai ser fácil muita gente sair desse endividamento eu posso aconselhar Diego, você como especialista em direito bancário qual a sua orientação a essas famílias, né? a gente já sabe essa proposta aí do Refamília com famílias com renda até 5 mil reais que podem contratar até 20 mil reais por família em relação ao tamanho da dívida qual o seu conselho enquanto especialista nessa área para essas famílias que estão endividadas e que tem a possibilidade de contratar no caso esse crédito para quitar ou tentar sanar parte das dívidas que tem? assim podemos dar um conselho para o consumidor no sentido amplo nacional não só aqui quem nos assiste em Sergipe se você se você está priorizando outras coisas que não sejam seus objetivos de vida mas sim uma compra desnecessária supéfora podemos Tiago aconselhar eles que tenham educação financeira porque não vai ser um abatimento na sua dívida um abatimento nos juros e você pega outro valor que abata aquilo e que sobra ainda um dinheirinho que é isso que os bancos fazem falam ó aqui a gente abatendo a sua dívida ainda sobrará uma margem concorda que é isso que acontece aqui mesmo no Banese para exemplo e aí a pessoa vai lá paga essa dívida cria renegociação ou seja um contrato novo com os juros já embutido acaba virando quase um juros composto então vai ser difícil Tiago porque não vai ser praticado pelos bancos infelizmente trabalho novo na área nós temos já a situação evidente já temos digamos uma família endividada está com a dívida no cartão alta ela não passou pela questão da educação financeira pode agora a partir desse momento sim mas já está com a dívida qual a sugestão que você dá família que já está com aquela dívida sem conseguir pegar esse refamília o que deve fazer os passos que essa família endividada por exemplo no cartão de crédito está com o nome sujo pode fazer para renegociar essa dívida e não ter grandes prejuízos Diego vamos lá faremos agora uma analogia simples como os gerentes dos bancos se comportam você vai pegar agora para pagar uma dívida alta com juros alto e simplesmente vai pegar de novo um valor que vai se endividar e não vai conseguir pagar então antes que você chegue ao gerente do seu banco lhe aconselho que procure um advogado especialista na área de direito bancário antes que faça essa renegociação porque ele pode sim ter uma direção ter um viés mais fácil e com um valor muito abaixo do que os próprios bancos vão estipular porque assim na prática na prática os gerentes continuarão sendo os funcionários do banco eles querem lucros eles querem taxas eles querem juros então eu aconselho a você que está assistindo agora procure agora o momento que você puder um especialista na área de direito bancário ele sim vai lhe dar uma direção para que você não caia novamente nessa bola de neve e podendo também Tiago fazer com esses contratos que estão ativos ou seja essas dívidas que estão ativas existe um remédio que o direito bancário tem que é a ação revisional do contrato então esses juros que estão aí hoje arbitrados pelo banco ele pode entrar com uma ação revisar e assim consegue consegue sim que eu tenho aqui no nosso escritório muito 90% de desconto em cima do valor da sua dívida hoje bancária você pode conseguir então procure um especialista da sua confiança certo antes de procurar os próprios bancos para fazer essa renegociação porque você pode acabar caindo também na outra bola de neve pode passar dois, três meses dizendo que está equilibrada a finança só que os juros serão tão insuportáveis que você não vai ter como fazer nada com a sua vida pagar um lazer para seu filho pagar uma roupa melhor para seu filho uma alimentação melhor vocês posso aconselhar novamente tem educação financeira que é primeiramente já que você não teve educação financeira não caia novamente em outro contrato bancário sem antes saber se você já pode ter revisão nos outros empréstimos que você já tenha feito porque isso pode reduzir até 90% de desconto Tiago do contrato com uma ação para isso Diego, muito obrigado pelas orientações sem dúvida nenhuma foram esclarecedoras principalmente para quem tem já nas suas famílias esse endividamento gerado pelo cartão de crédito qualquer outro meio de contratação seja um financiamento um crédito consignado e que as pessoas de uma forma bem criteriosas possam até começar a trabalhar a educação financeira com seus filhos em casa para que não se tornem adultos endividados muito obrigado Diego pela sua participação aqui em nosso programa tá? Muito obrigado por você também já estar informado sobre o assunto parabéns aí pelo programa mais uma vez você realmente sabe o que está fazendo parabéns bom dia a todos Bom dia Diego muito obrigado pela participação Olha daqui a pouco a importância da prevenção à trombose e a comemoração pelo dia estadual do gestor governamental eu volto já Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro fiquei encantada com a boneca dele e pedi que ela me ensinasse não sabia de jeito nenhum pegar na máquina foi um desastre mas eu persisti e continuei no dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta mas aí um dia uma pessoa me falou por que não vender procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho e hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara acho que estou no caminho certo é disso pra frente vai ser só sucesso eu sou uma mulher de atitude por isso hoje estou aqui lembre-se a diferença entre sonhar e vencer está na atitude TV Alese cidadania e informação Laranjeiras berço da cultura sergipana tem quase 30 mil habitantes e uma importante história política e econômica Laranjeiras se destaca pela sua arquitetura colonial suas ruas de pedra casarios e igrejas que são a razão de milhares de visitantes ao longo dos anos além do turismo outras fontes de renda de laranjeiras são as fábricas de cimento e de fertilizantes a produção de petróleo e a plantação de cana de açúcar para a produção de açúcar e álcool 43% no seu PIB estão relacionados à indústria 32% ao setor de serviços 22% à administração pública e 3% agropecuária a economia de laranjeiras tem importância fundamental para a elaboração do plano de desenvolvimento de Sergipe que aponta oportunidades para os sergipanos laranjeiras sua vocação impulsiona nosso estado no próximo sábado será celebrado o dia nacional de combate à trombose uma doença vascular que pode ter graves complicações e levar até mesmo à morte a repórter Tayara Silva conversou com o especialista sobre o assunto e traz as informações A Organização Mundial de Saúde estabeleceu a meta global para reduzir em 25% o número de mortes prematuras por doenças não infecciosas até 2025 isso engloba a trombose que nada mais é do que um problema de circulação quando há uma criação de coágulo em veias ou artérias e o 16 de setembro é celebrado o dia nacional de combate e prevenção à trombose data instituída pela lei federal número 12.629 de 2012 eu converso agora com o Wilson Leão ele que é médico cirurgião vascular vai falar um pouco para a gente sobre prevenção sintomas e é uma doença que precisa ter um olhar crítico às vezes a pessoa está sentindo as dores nas pernas não sabe o que é e é preciso ter cuidado exatamente a trombose é algo muito importante e é muito comum então tem uma repercussão muito grande na saúde pública e muitas coisas a respeito da trombose pode ser evitada então a data é para chamar atenção da população para ter uma conscientização melhor do que é a trombose qual é a sua importância então é uma data que realmente é importante para a gente e de tanto importante como é que essa pessoa que está em casa como é que a gente pode auxiliar a ver porque às vezes a pessoa sinta uma dor na perna apareceu um vasinho aqui será que eu devo me preocupar como é que essa pessoa dona de casa ou homem mesmo porque eu já vi homens com trombose às vezes a pessoa acha que é só em mulher a gente acaba desmistificando isso ela pode procurar ajuda explica para a gente isso veja trombose existem várias causas então nós não temos como definir de uma maneira muito simples as causas de trombose então pessoas que têm câncer pessoas que têm varizes muito grossas pessoas que tomam determinados tipos de medicamento determinados tipos de cirurgias podem facilitar trombose uma simples viagem de avião que seja mais que seis ou oito horas também pode facilitar a causa de uma trombose então uma trombose ela pode ser desde uma trombose que não tenha sintomas ser completamente assintomática ou uma trombose que causa um inchaço na perna você vai ficar com uma perna muito mais inchada que a outra causa uma dor uma angústia na questão de movimentar a perna a perna fica pesada fica limitado mas o inchaço é algo que chama muito a atenção mas em pacientes que estão mais restritos ao leito um paciente idoso que fica mais acamado ele não vai inchar tanto a perna vai inchar mais naquela pessoa que está mais ativa que fica em pé que se movimenta e vai depender também de qual é a veia que foi acometida se você pega uma veia menor vai ter menos sintomas se você pega uma veia maior tem mais inchaço e mais sintomas mas os mais importantes são dor edema de um membro só esses são os fatores principais os sinais principais ou seja a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio é a prevenção seria o que? você ativar mais sua circulação fazer uma atividade física a panturrilha é considerada o segundo coração ela ajuda a bombear o sangue ativar sua circulação por isso que fazer uma caminhada você ativa sua circulação é muito importante você fazer uma hidroginástica uma corrida uma bicicleta então são atividades que você está ativando circulação e isso você está prevenindo trombose você ter um peso dentro do padrão para você padrão que eu digo é assim da sua estrutura física porque quando você está acima do peso sua circulação fica mais lenta uma alimentação balanceada você hidrata bem quando você está bem hidratado o sangue circula melhor fica mais fácil então são fatores que vão fazer com que você diminua a chance de trombose existe uma situação muito importante que é assim na gestante a chance de trombose pode aumentar em até 5 vezes mas depois do parto existe um período chamado puerpério são 42 dias depois do parto e nesse período a chance de trombose pode aumentar em até 15 20 vezes em algumas mulheres e é uma situação que não é tão esclarecida para a população as mulheres não sabem muito disso então elas correm um risco de ter trombose nessa fase e a principal a coisa mais simples que tem para evitar nesse período é o uso de meia elástica tanto na gestação quanto no puerpério então aquela gestante converse com seu médico peça para ele para prescrever a meia elástica para você porque é uma forma muito simples de prevenir uma doença tão importante e vale também para que as pessoas que tem as pernas mais cansadas colocar as pernas para cima isso vale porque às vezes a gente acaba ouvindo colocar a perna para cima para ativar a circulação isso é válido também veja bem nas veias principalmente para quem tem varizes o sangue tem dificuldade de subir e voltar para o coração o sangue chega bem aos pés mas tem dificuldade de voltar para o coração porque a maior parte do tempo nós estamos em pé ou sentados então quando você pega e eleva sua perna coloca para cima você vai facilitar o sangue de voltar para o coração então você dá um descanso para a sua perna então é verdade se você deita numa rede bota a perna para cima se você vai assistir tv e ao invés de ficar com a perna pendurada para baixo você coloca em cima de um banquinho de um puff você está aliviando sua circulação está vendo aí muito obrigada pelas informações e segue no estúdio a biblioteca pública Epifânio Dória recebeu na tarde de ontem um evento em comemoração a criação da carreira de gestor governamental que completou 21 anos no dia 30 de agosto promovido pelo sindicato dos integrantes da carreira de gestão pública do estado o evento celebrou os 21 anos da criação da carreira em Sergipe a data de homenagem aos integrantes da carreira de gestão pública foi instituída pela lei estadual 9086 de 2022 refletindo o reconhecimento da relevância desses profissionais para o estado de Sergipe a presidente do sindicato enfatizou a importância dessa legislação e como ela gera reconhecimento a carreira esse dia marca assim como fosse um grande presente para a carreira o reconhecimento do trabalho ao longo dos 21 anos que os gestores têm efetuado no estado de Sergipe também será oportunidade de oficialmente a gente apresentar a carreira ao governador do estado que até então a gente não teve essa oportunidade devido a como lhe falei a diversas agendas nossas também nisso de governo você sabe como é bem complicado até colocar tudo nos eixos demora um pouco mas enfim chegou o dia e aproveitou o dia do gestor para poder fazer oficialmente a apresentação da carreira nós estamos reunidos aqui na biblioteca Bifani Dória para justamente comemorar e tratar de temas tão relevantes para a administração pública principalmente nesse momento esse momento de inovação da gestão isso tudo que está acontecendo no Brasil no mundo a gente precisa estar conectado para aplicar também no estado de Sergipe que já tem um grande avanço em termos de gestão pública da gestão governamental Um dos palestrantes com 21 anos de experiência na gestão pública enfatizou a importância da conformidade para a excelência na gestão Além disso a inovação na gestão pública e seus desafios foram discutidos incentivando gestores governamentais a buscar soluções criativas e tecnológicas para aprimorar os serviços públicos e atender as demandas da sociedade Eu gostaria de registrar que eu fui gestor governamental concursado da primeira turma trabalhei durante sete anos aqui no governo do estado e agora estou do lado do controle na controladoria geral da União e assim hoje eu consigo ter a visão dos dois lados da gestão e do controle e deixar claro na minha mensagem que o controle é um parceiro do gestor e não um entrave para a execução das políticas públicas e entregar os bens e produtos para o cidadão que é o foco de todo gestor público A inovação é um movimento contínuo que a gente tem que fazer e está muito ligado à carreira que foi uma carreira que nasceu com a inovação em seu DNA a gente atua em várias áreas mas o nosso foco é as melhorias de gestão as melhorias nas políticas públicas e a inovação então está muito apropriado para esses 21 anos da nossa carreira A solenidade contou com a presença de autoridades que reconhecem a importância dos gestores governamentais no avanço da administração pública em Sergipe Me lembro quando os gestores entraram no concurso entraram praticamente junto com nós delegados naquela época e foi uma grande festa porque a gente precisava de pessoas capacitadas de gestores públicos mesmo para tocar as políticas públicas a questão de contrato de licitação o cuidado zero com a coisa pública com o dinheiro público então hoje é um dia da alegria estou muito feliz de participar aqui desse momento com eles e lá na secretaria nós temos um gestor o ideal é que tivéssemos um gestor em cada uma das secretarias porque de fato sem eles fica muito difícil para nós os gestores da pasta tocarmos toda essa parte administrativa sem a expertise deles sem o treinamento que eles têm a gente fica por aqui outras notícias você confere em nossas redes sociais no Facebook e no Instagram através do arroba tv alese 5.2 no Twitter arroba tv alese no QR Code que está na tela você vai direto no nosso canal no Youtube um excelente dia para você a gente volta a se encontrar no programa direto do plenário após a sessão plenária até nosso próximo encontro Música Música